Muito bem, pessoal. Então, estamos ao vivo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 dicas muito essenciais e algumas não óbvias sobre ganhar massa muscular e perder gordura. Por mais que a dica seja óbvia, existe também uma explicação da dica. Então, às vezes você acha que é uma coisa, quando na prática pode ser outra. Vou aproveitar para falar também que está valendo, a partir de agora, 6 horas da tarde, o desconto de todos os meus cursos, tá? Como montar uma dieta do zero, como montar um treino de periodização do zero, curso de suplementação e curso de esteroides. O cupom é PROMO20 e o link e demais explicações está na descrição do vídeo e também nos comentários. Beleza? Estou com o meu celularzinho aqui porque eu elaborei a lista e eu não ia lembrar os 10 itens de cabeça, ainda mais na ordem que eu coloquei, que é uma ordem estratégica, tá? Então, eu estou dando uma olhadinha aqui. Eu acho que isso vai deixar o vídeo melhor ainda, tá? Vamos começar com o nosso número 10, que são os exames, né? Então, as 10 dicas para ganhar massa muscular e perder gordura são de forma natural. E uma maneira de você conseguir ser um bom natural é tendo níveis hormonais legais, certo? E aqui eu vou destacar três principais hormônios, que são os da insulina, certo? Porque é uma insulina ruim. O que é uma insulina ruim, Leandro? Olha, acima de 15, 20 aí não é uma boa insulina e essa sensibilidade à insulina ruim vai piorar os seus resultados. Lógico que existem outros fatores para a gente avaliar, tá? Mas uma insulina legal seria abaixo de 10, assim, uma excelente. Abaixo de 5 ainda, melhor ainda. Como que eu melhoro isso? Fazendo, sendo magro, fazendo dieta hipocalórica, dieta low carb, fazendo musculação, fazendo aeróbico, emagrecendo, enfim, então, se tiver ruim, o próprio fazer das coisas bem feitas já vão melhorar. Um outro ponto importante também é a testosterona, tá? Que a gente, no caso dos homens, sempre quer ficar próximo dos 800, isso não é verdadeiro. Se você tiver aí acima de 350, 400, já está ótimo. Se não houver nenhum sintoma, às vezes até 300, 350. Abaixo de 300 é ruim, tá? Nanogramas decilitro, unidade de medida. Aí, o que eu posso fazer para melhorar? Aí, depende. Já está fazendo dieta, treino, você é magro, está dormindo bem, não tem estresse, legal. Então, podemos pensar em usar algum suplemento para ajudar, um tribulus, uma maca, que eles não vão ajudar você a ganhar mais massa muscular, mas eles podem te ajudar a ganhar um pouco mais de testosterona, caso ela esteja abaixo. Se ela estiver normal, vai ser irrelevante. Não deu certo? Aí, temos práticas médicas, né? Sempre fazendo com orientação médica. Por exemplo, usar um clomifeno, né? E se não der certo estimular, né? Uma gonadotrofina coriônica humana, que é um HCG. Se não der certo, o último passo seria a reposição. Mas você deve sempre fazer os primeiros passos para chegar nos últimos. E sempre, se for fazer os últimos, procurando o seu médico, tá? E temos também os hormônios da tireoide. Um TSH, hormônio tiroestimulante muito alto, provavelmente indica um hipotireoidismo. E um muito baixo, indica um hipertireoidismo. Os dois são ruins, tá? Mesmo o metabolismo muito acelerado, também é ruim, porque ele queima a massa muscular. Tratamento só com o médico, certo? Então, primeiramente, vê esses exames. Não que você não vá fazer outros, mas esses três aqui você tem que ver bastante. Ah, sim, uma coisa importante. Meninas, testosterona. Não levem muito a sério o exame de testosterona de vocês, tá? Porque ela flutua muito durante o mês. E como é uma microanálise, você não consegue ler direito. Então, não precisa se preocupar tanto com testosterona. Se você for uma mulher que passou ali dos 45, 50 anos, né? Então, sintomas de menopausa, é importante você ver os hormônios sexuais também femininos. E então, fazer uma reposição. Sim, sou totalmente a favor da reposição. Coisa que eu já expliquei aqui no canal. Então, lembra de procurar Leandro Twin, mais tema, se tiver qualquer dúvida. Tem aqui falando sobre reposição, tanto de homem quanto de mulher. Beleza? Sempre lembrando que a Insider apoia as nossas lives educativas. E isso é muito bom, porque ela faz muito mais do que só camisetas. E vocês sabem que, como eu não me vendi completamente, moralmente, tudo que eu indicar aqui você pode ir tranquilo. Eu não vou ferrar a sua vida com um joguinho de cassino nem nada do tipo. Então, a Insider também está na descrição. Usem o cupom Twin, que dá 18% na primeira compra e 12% nas demais. Obrigado, Insider, por apoiar a educação. Vamos lá. O nosso número 9, em relação ao treinamento. Existem várias maneiras de se treinar, tá pessoal? Então, é importante falar isso, porque lógico que a gente tem treinadores que defendem coisas diferentes e está tudo bem. Agora, algo que nunca enganou ninguém, treinar até a falha. E como é treinar até a falha? O seu treino é até a falha? Você já se perguntou isso? Provavelmente o iniciante, mesmo que ele queira chegar até a falha, ele não consegue, mas ele tem que tentar. Ou ele pode tentar, é interessante que ele tente. Então, vamos pensar que eu estou fazendo aqui um exercício de bíceps, tá? Uma rosquinha. Então, eu estou fazendo aqui uma rosquinha, que não é de padaria, é de bíceps, não é a rosquinha da sua avó. E aí, chega um determinado momento que eu estou aqui fazendo muita força, muita força, está quase não subindo, eu estou tremendo. E aí, eu fiz a última, deixei cair devagar, certo? E aquela próxima não sobe. Isso é treinar até a falha. Leandro, treinar até a falha no agachamento é complicado, eu concordo. Porque você pode se machucar, então talvez separe uma antes. Leandro, eu não sei quanto é que é uma antes. É. Mas assim, você sabe quando falta cinco. Então, se preocupe em chegar o mais próximo possível da falha em todos os exercícios. O natural que treine assim, ele vai se dar bem. De novo, não é a única maneira. Mas, é uma maneira que nunca enganou ninguém. Treinar até a falha. Número oito. Existem dois suplementos que são legais você usar, caso você queira. O suplemento não é necessário para dar resultado. O suplemento, ele pode ser ali um ajudante para melhorar o resultado. Então, é importante falar isso porque você não tem obrigação nenhuma de comprar nada. Mas, se fosse haver dois tipos de suplementos, pense em creatina e cafeína, que são duas substâncias que melhoram diretamente a qualidade do seu treino. Se você tiver mais dinheiro, o terceiro seria a beta-alanina, que vai atuar em repetições mais altas. Às vezes, se você for fazer um drop set, um bisete, for treinar panturrilha com repetição mais alta, abdômen. Então, a beta-alanina, ela vem em segundo plano. Agora, a creatina e a cafeína, se você puder, é legal. Creatina, cinco graminhas por dia, todos os dias. E a cafeína, você poderia ali usar uma dose, que aí vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, 100 a 400 miligramas. Uma hora, meia hora antes do seu treino. Lembrando que a cafeína, se você não quiser usar suplemento, você pode usar um copo de café ou alguma coisa assim, que também funciona muito bem. O que eu digo em relação à cafeína? Use ela no máximo, umas duas vezes por semana, não use muito mais do que isso, porque senão você vai perder o efeito dela. Então, você vai tomar simplesmente para manter um vício. Então, não vai funcionar bem. Então, tenta tomar umas duas vezes por semana, pega uns dois treinos que você quer dar um foco maior, ou dias que você está mais cansado, usa só nesses dois dias, os outros cinco, tenta não usar nada de cafeína. Nem beber café, Leandro? Nem beber café, porque aí você fica com a sensibilidade alta. E aí, o dia que você usar, vai realmente funcionar. Se você estiver fazendo uma dieta de redução de gordura corporal, é importante que você use aquilo todo dia, caso você for usar, porque aí você melhora o metabolismo e tal, você está cansado todo dia, e o cutting normalmente é um período menor, certo? Número sete. Então, você não vai conseguir ganhar massa muscular e perder gordura sem cardio. Quando eu falo assim, lógico que você pode falar, Leandro, nunca fiz cardio, já perdi gordura, já ganhei massa muscular. Mas quando você faz o cardio, você melhora isso muito. Eu expliquei sobre isso no meu curso, que ensina como montar um treino de periodização do zero, que está em promoção agora. Lembrando do cupom PROMOVINTE, o link do curso está aqui na descrição, ou você pode encontrar também, ou também em leandotwin.com.br, certo? Então, o cardio, pessoal, ele melhora o sistema cardiovascular, certo? Condicionamento aeróbico e faz queimar calorias. Então, você consegue treinar mais pesado, porque o seu coração e pulmão dão conta daquele esforço gigantesco que você está fazendo. Afinal, fazer um agachamento livre e falhar o coração e o pulmão antes das pernas não é bom para hipertrofia. E também, né, você consegue ali melhorar essa questão do gasto energético. Em bulking, tenta fazer ali pelo menos, vai, 15 minutinhos de HIIT, 3, 4 vezes por semana, pós-treino, legal. Se você estiver em cutting, você pode fazer ali, por exemplo, mais ou menos, né, depende muito do começo do cutting ou do final do cutting. Mas, mais ou menos, vai, meia horinha diária, ou então uma hora, três vezes por semana. E aí, você pode fazer, por exemplo, vai, se for meia hora todo dia. Vou fazer três desses em jejum e três desses no pós-treino e um eu vou fazer um HIITzinho, beleza, né, no pós-treino com intensidade, HIITzinho com muita intensidade. Então, você dá uma mesclada, né, alguns dias você faz aeróbico em jejum para poupar um pouquinho, né, da sua energia vital que está reduzida pela baixa oferta de carboidratos. Mas, não pode correr do cardio, nem no bulking e nem, obviamente, no cutting. Vamos falar sobre bulking e cutting, então, o nosso número seis, os macronutrientes para isso. Macros para bulking, dois gramas de proteína para cada quilo que se pesa, gordura, mais ou menos ali um grama a quilo, e o restante de carboidratos, que normalmente vai ser quatro, cinco, seis gramas a quilo, dependendo do seu metabolismo. Pode ser até mais, tá, já atendi alunos na consultoria de dez gramas a quilo de carboidrato. Sim, pessoas com metabolismo muito, muito curioso, tá. Minha consultoria de dieta e treino, sim, sou eu que monto tudo, dieta, treino, etc., e eu que trabalho sozinho na consultoria, só acessar leandotwin.com.br. Tem tanto online quanto presencial, presencial só em Moema, São Paulo, certo? Macros para cutting, dois gramas de proteína a 2.5, então a proteína a gente pode trabalhar um pouco mais alta. Gordura, depende muito assim do indivíduo, mas entre meio grama a quilo a um grama a quilo, e o restante de carboidrato, que normalmente vai ser ali por volta de três a dois gramas a quilo de carboidrato. E agora eu vou falar uma coisa importante aqui, que é o nosso número cinco, que é a transição da dieta. Então, aqui a gente tem os macros, e talvez você tenha uma clareza ali, né, em relação a... Como fala? Em relação a... Nossa, me deu um branco agora. Ah, sim, você tem uma clareza em relação ao bulking e o cutting, mas a transição de dieta, ela é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo. Bulking e cutting. Se eu sair do bulking com uma caloria muito alta e ir para o cutting com uma caloria muito baixa, eu perco massa muscular que eu acabei de ganhar. Se eu tiver num cutting muito baixinho, final de cutting, e entrar num bulking já arregaçando com tudo, vai me arregaçar inteiro, porque eu vou ganhar muita gordura. Então, essa dieta de transição é muito importante. Como que a gente faz essa dieta de transição? Essa dieta de transição, ela é feita da seguinte maneira. Vamos supor que você terminou o seu cutting com dois gramas de proteína por quilo, um grama de carboidrato por quilo e meio grama de gordura por quilo. Uma caloria bem baixinha. Você começou com mais, né, mas obviamente durante esse processo você veio diminuindo, tá? E inclusive esse é o número quatro, né, você tem que fazer um ajuste calórico conforme você for estagnando. Então, se você parou de perder gordura, baixa o carboidrato. Se você parou de ganhar massa muscular, você aumenta o carboidrato. Proteína e gordura a gente pode deixar fixo. Só que aí, imagina só que você veio baixando, baixando, baixando. O seu metabolismo veio baixando, 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 certo? A hora que você vira a chave e vai fazer um bulking ali, a caloria vai muito alta. Então, essas contas servem para pontapé inicial. Se você terminou um cutting com a caloria muito baixa, a adequada é você vir subindo devagar. Então, vai ali, ah, vou subir quanto? Ah, vou subir tipo, vai, mil calorias. Então, eu estava com 1.500, eu não vou para 3.500 no bulking, eu vou para 2.500. E veja o que acontece. Vamos pensar que você colocou essa caloria a mais e não respondeu, você não ganhou peso. Tudo bem. Na próxima semana você faz mais um aumento de 500, de mil calorias. Agora, o ruim é quando você dá um salto gigante e aí você ganha gordura saindo do bulking para o bulking ou perde massa muscular saindo do bulking para o bulking. Então, essa transição de dieta, ela é muito importante. E juro que não foi o gancho para puxar propaganda, mas vou puxar porque vivo de alguma coisa. Eu tenho tudo isso no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, passo a passo, filmando a tela, que está em promoção hoje com o cupom PROMO20, link do curso leandotwin.com.br. E também você encontra aqui na descrição o link da minha bio do Instagram, etc. Bom, eu falei duas em uma aqui, então eu vou falar do número 3, sono e estresse. É importante que você esteja com sono em dia e não estressado. Não ser estressado eu não posso te ajudar porque eu não sei qual é o seu problema de estresse, mas você tem que resolver. Eu sei que não é fácil, você não pode pedir as contas do seu trabalho, você não pode bater em quem mora com você, enfim. Então, você tem que aprender a lidar com isso. A terapia, a terapia é ótimo, mas envolve uma grana, tem gente que não tem uma grana. É um tratamento, de certa forma, elitizado. É um custo relevante, dependendo do terapeuta, você vai gastar pelo menos 500 reais, mil reais por mês, às vezes até mais. Mas é importante que você foque em redução de estresse. Leandro, eu não consigo. Então, tenha um plano B. Pô, meu trabalho é estressante. Tá bom, mas vai pensando num plano B porque não dá para viver assim o resto da vida, pelo menos não sendo feliz, porque além de explorado, você é humilhado e isso é muito ruim. E também com saúde, porque estresse derruba sim a saúde, é inflamatório, é cancerígeno, e nada disso é super sensacionalismo, porque vocês sabem que o canal não chegou a 3 milhões e meio fazendo sensacionalismo. Então, não é hoje que eu vou fazer. Cuidado com o estresse. O estresse acaba ferrando o sono, mas não só. E aí, para o sono, se você dorme pouco, a sua recuperação vai ser péssima, sua testosterona vai ser baixa, você vai ter vários problemas. Então, você precisa resolver também o problema do seu sono. Eu entendo se você tiver um bebê recém-nascido na sua casa, não estiver conseguindo dormir tão bem, é compreensível. Agora, você ir dormir tarde porque está no celular ou qualquer coisa assim, é uma escolha. Então, isso está piorando a qualidade do seu sono, você pegar no sono, então você precisa fazer ali um processo para melhorar isso. Um suplemento que pode ajudar aqui nos dois, isso não é uma prescrição, é uma dica, é a Ashwagandha. Ashwagandha. Então, você tem ali um suplemento que realmente abaixa o cortisol, por volta de 30%, o que é bem relevante, é provavelmente o suplemento que mais reduz o cortisol, e ele melhora o sono também. Normalmente, dosagens aí de 250, 1000 miligramas, uma hora antes de dormir, funcionam muito bem, mas você precisa ver se o seu cortisol está alto e se o seu sono é ruim por causa, de um jeito que essa plantinha irá te ajudar. Número 2. Se você for se comparar com uma pessoa que toma hormônios, o seu resultado sempre vai parecer ridículo e você nunca vai ser grande o suficiente, mas eles não são referência. Na verdade, a referência é o natural, o hormonizado é que cresce muito mais que o natural, não é o natural que é muito menos do que o hormonizado, porque para quem é crente, Deus nos fez assim. Então, automaticamente a referência é a naturalidade. E para quem não é crente, leve isso como um ensinamento filosófico. E você está no meu time, porque eu sou ateu. Costumo dizer que eu sou um ateu frustrado, não queria ser ateu, mas é mais forte do que eu conseguia acreditar, então para quem tem dó de mim, reze por mim, porque eu adoraria acreditar mesmo. Pois bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque nem tudo que é grande é bonito. Uma pessoa que tem o shape feio e toma esteroide, ela vira o que? Um feião. Ela aumenta a expressão de feiura. E eu já tive aluno assim, já peguei aluno grande, grande, o shape feio. Leandro, você fala isso para o seu aluno? Depende do nível de intimidade, depende do nível de pergunta. Mas, você sempre trabalha solucionando isso? Sempre, sempre. Então, como que eu soluciono isso? Proporção. Você também conhece alguém que não tem muita massa muscular, não é um cara gigantesco e o shape é bonito. Essa hora você fala, caramba, eu queria para mim isso aí. Nem é tão grande, mas caramba, isso aí eu meti um treininho a mais, ganhava cinco quilinhos e ia ser feliz. Então, focar os músculos fracos é o nosso número dois aqui. Muito importante. Então, falta... Pô, eu não estou percebendo aqui, o shape do cara é legal, mas falta costas. Então, pau nas costas. Precisa ter mais pau nas costas. Como que eu faço isso na hora de distribuir o meu treino? Olha aqui um ensinamento básico. Treina tudo uma vez por semana, peito uma vez por semana, braço uma vez por semana, ombro uma vez por semana, perna uma vez por semana, e o que tem fraco, desce o pau duas vezes por semana. Então, dorsal eu vou fazer segunda e quinta. Aí eu tenho que mesclar trapézio, bíceps e antebraço nesses dois treinos, para os sinergistas não serem muito exigidos nos outros dias. Então, eu posso fazer segunda, costas e trapézio, e na quinta, costas, bíceps e antebraço. Aí o restante eu indivíduo ali durante a semana. E aí eu vou melhorando essa musculatura fraca. Não é só músculo fraco, existe também, certo, ponto fraco dentro da musculatura. Então, exemplo. Tenho um peitoral legal, harmônico com o resto do meu corpo. Que maravilha! Porém, é um peitoral que falta superior de peito. Então, eu preciso focar na parte alta do meu peitoral. Eu não preciso treinar duas vezes por semana, mas eu preciso fazer um treinamento de peito onde quase todos, ou até mesmo, quem sabe todos os exercícios, peguem a parte superior para eu conseguir melhorar isso. Então, foque em músculo fraco, porque você que é natural, você precisa ser proporcional antes de grande. E monitorar os resultados, né? Muito importante você monitorar os resultados. E esse é o nosso número um. Como que eu monitoro? Vamos lá. Primeiro, se pese uma vez por semana, sempre nas mesmas circunstâncias. Se você faz refeição livre na sexta, não vai se pesar no sábado. Se você faz refeição livre na sexta, se pese na sexta. Ou seja, o mais longe possível de uma refeição livre. Então, vamos supor que você faz refeição livre no sábado. Tá bom, você pese na sexta ou no sábado. De manhã, em jejum, depois de fazer suas necessidades. Tenha um ritual. Leandro, posso beber água? Sim, mas beba água sempre. Então, 300 ml eu vou me pesar. Não um dia 300 e no outro dia nada. A gente quer criar um parâmetro aqui de comparação fiel. Então, se pese uma vez por semana e tira as suas medidas uma vez por mês. Cintura, abdômen, etc. Leandro, tem um vídeo aqui explicando no canal? Tem. Só procurar Leandro Twin, mas tem, mas tem, se você tiver qualquer dúvida. E aí você vai acompanhar medidas uma vez por mês, peso uma vez por semana. Fotos, uma vez por mês, uma vez a cada três meses. Porque depende muito da fase que você está. Mas vamos pensar aí, vamos exagerar. Uma vez a cada quinze dias. Num cutting você já vai ver diferença. Num bulking você não vai ver diferença. Ou às vezes até mesmo no bulking, quando você olha uma foto e a outra, você vê piora. Porque você ganha um pouco de gordura e automaticamente você... Parece que piorou, mas não piorou. Depois do cutting você vai ver o quanto você ganhou no bulking. Presta atenção nessa frase e leva ela para a sua vida. No final do cutting você vê o bom trabalho do bulking. Não é no final do bulking. Então, não desanime no final do bulking. É normal a gente olhar e não gostar do que vê, porque está tudo escondido. Então, uma fotinha a cada quinze dias. Como é que eu faço essa fotinha? Escolhe sempre o mesmo lugar, o mesmo espelho. Não coloca o celular nem alto, nem baixo. Coloca na altura do seu ombro e sempre na altura do ombro, porque vira referência. Nem perto, nem longe, porque tudo isso vai causando diferença. Então, você precisa reproduzir algo de forma perfeita. Vai colocar num tripé naquela altura, naquela distância, com aquela luz, do lado daquela janela. Tanto faz, mas faça sempre igual as fotos. Então, cuidado. Você tira a foto aqui e tem um espelho com luz natural aqui. Desculpa, tem uma janela com luz natural. fecha a janela e tira a foto. Porque, vamos supor que hoje você acordou oito horas da manhã, no outro dia você acordou dez, onze, porque de repente dormiu um pouquinho mais ali, estava cansado. Então, vai dar diferença essa questão da luz. E aí você vai comparando. Por quê? Porque o natural, ele precisa... Na verdade, todo mundo, né? Mas o natural, ele precisa acompanhar os resultados para ele conseguir ver que está sendo eficiente aquilo que ele está fazendo. Certo? Esse foi o nosso número um. Então, lembrando, promoção de todos os meus cursos, apenas para trinta pessoas, como montar uma dieta do zero, como montar um treino de periodização do zero, curso de suplementação e curso de esteroides, com o cupom PROMO20. O link está aqui na descrição, na bio, nos stories, no grupo de estudos do Telegram. Está em todos os lugares o link para o curso, certo? Ou você pode acessar leandotwin.com.br também. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até a live que vem com mais... Não, e até a semana que vem com mais uma live. Valeu!